Nós estamos trabalhando a cada mês com um tema que o pessoal da direção que cuida aqui da quinta-feira de adoração tem rezado, tem discernido, e é muito bonito porque nós estamos trabalhando com essa série escrita pelo nosso pai fundador, o Monsenhor Jonas Abib, que é a série Combatentes. Então, a cada mês estamos trabalhando combatentes em alguma coisa, combatentes na fé, combatentes na aprovação. Esse mês estamos trabalhando com combatentes na esperança. Você pode adquirir esse livro aqui na nossa loja, você que está aqui, na hora do intervalo, corre lá para a loja, já pode adquirir Combatentes na Esperança. Você que está em casa, só ligar a 0 operadora 12-31-86-2600, ou pela internet, loja.cancionova.com, Combatentes na Esperança. Estamos trabalhando esse tema. E o tema que me passaram está aqui na página 77, que vai falar sobre o final dos tempos. Ai, ai, ai. Vamos falar sobre o final dos tempos nesta manhã? Pois é, vamos falar sobre o final dos tempos. Mas não se desespere, não precisa arrancar os cabelos, não precisa ficar apavorado, nem roendo as unhas. Porque final dos tempos é diferente de fim do mundo. Eu quero ler para você o que Padre Jonas escreve aqui. Olha só. Não precisamos ter medo. Ele já começa dizendo isso. Não precisamos ter medo. Vira para quem está do seu lado e diga, você não precisa ter medo, viu? Isso, fala para a pessoa. Olha aí para ela e diga, não tenha medo, meu irmão, nada de medo. Não precisamos ter medo. Isso. Pois, presta atenção, fim dos tempos não significa fim do mundo. Sabia disso? Fim dos tempos não significa fim do mundo. Fim dos tempos é plural. Deus deu um tempo para o povo judeu. Esse tempo começou com Abraão e terminou com a destruição do templo e de Jerusalém. Porque aquela geração não recebeu Jesus quando Deus os visitou por meio do seu próprio filho. Foi o tempo que Deus deu ao povo de Israel para se converter e se voltar inteiramente para ele. O interessante é que esse período durou cerca de dois mil anos. Terminou o tempo dos judeus e começou o tempo da igreja. O tempo dos pagãos. Por que o tempo dos pagãos? E aí o padre Jonas explica. São Paulo quis, em primeiro lugar, pregar para o seu povo. Para convertê-lo. Mas o seu povo não quis. Era o mesmo povo que rejeitara Jesus. Paulo, então, deixou o seu povo e foi anunciar o evangelho aos pagãos. Aí começa o nosso tempo. O tempo dos pagãos. O tempo de todos aqueles que não são judeus. O tempo da igreja. Estamos nesse longo tempo que começou lá em Pentecostes. Já, já vamos estar celebrando Pentecostes. E você já é convidado para estar conosco no acampamento de Pentecostes. Daqui a duas semanas. Sem ser esse final de semana que tem famílias em pé, o próximo já é acampamento de Pentecostes. E diz aqui. Começou em Pentecostes e culmina com o derramamento do Espírito Santo nos tempos atuais. Em Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo foi em Jerusalém. E atingiu os apóstolos, os discípulos e a multidão que lá estava. Mas hoje, o derramamento do Espírito Santo acontece sobre toda a face da terra. Na Rússia, no Brasil, na Coreia, nas Filipinas. Atinge todas as classes sociais. O derramamento do Espírito Santo sobre toda a face da terra nos nossos tempos é o grande sinal de que o dia do Senhor está próximo. Mais próximo do que imaginamos. O Senhor está às portas. O derramamento do Espírito Santo, esse grande derramamento, Padre Jonas vai afirmar isso para nós. Esse grande derramamento sobre toda a face da terra é o grande sinal de que o dia do Senhor está próximo. Mais próximo do que imaginamos. Lucas capítulo 21, versículo 25. É Jesus falando para nós. Logicamente, Ele falou aos seus discípulos, aos seus apóstolos, naquele tempo. Mas Ele agora está falando para mim e para você. Vamos escutar com muita atenção. Lucas capítulo 21, versículo 25. Olha só. Jesus diz assim. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, apavoradas com o bramido do mar e das ondas. As pessoas vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo. Porque as potências celestes serão abaladas. Então, verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. E Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e as demais árvores. Quando começam a brotar, basta olhá-las para saber que o verão está perto. Vós, do mesmo modo, quando vides acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, vos digo, esta geração não passará antes que tudo aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aplauda a palavra, isso, aplauda a palavra da salvação. Agora, marca aí essa passagem de Lucas 21 e corre lá com a sua Bíblia, vai lá em Tessalonicenses, está no Novo Testamento. Vai lá um pouquinho para frente, Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primeira Tessalonicenses, né? Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Já vamos emendar uma palavra com a outra. Veja só, a primeira carta aos Tessalonicenses é considerada o escrito mais antigo do Novo Testamento. Sabia disso? Então, ele foi escrito numa época em que a igreja já estava assim, já evangelizando. Já tinha se espalhado ali por toda a região, levando a evangelização com intrepidez, com poder, com unção. Mas, ao mesmo tempo, era um tempo de muita perseguição. Os cristãos eram jogados aos leões, no Coliseu Romano. Os cristãos eram queimados vivos em cruz. Não matavam o cristão para depois queimar. Não, ele era queimado vivo ali na cruz. Tem um filme chamado Covades. Não é covardes, não. É covades, que significa onde vais. É um filme antigo, bem antigo. Que ele é lindo, porque ele narra bem o tempo do martírio, que a igreja primitiva vivenciou naquele tempo, nos inícios. E essa carta foi escrita nessa época ali. Época difícil para a igreja. E veja só. Que está escrito no capítulo 4, versículo 13, do 1ª Tessalonicenses. Irmãos, não queremos deixar-vos na ignorância a respeito dos mortos, para que não fiquem tristes, como os outros que não têm esperança. Com efeito, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus, por meio de Jesus, levará com eles que adormeceram. Eis o que temos a vos dizer, de acordo com a palavra do Senhor. Nós, os vivos, que ficarmos aqui na terra até a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que tiverem morrido. Presta atenção agora, versículo 16. Pois o Senhor mesmo, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, descerá do céu. E então acontecerá, em primeiro lugar, a ressurreição dos que morrerem em Cristo. Depois nós, os vivos, que ainda estivermos aqui na terra, seremos arrebatados, junto com eles, sobre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim, estaremos sempre com o Senhor. Reconfortai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra do Senhor. Isso, pode aplaudir a palavra do Senhor com força. Veja só, meu irmão e minha irmã, que interessante. Lá em Lucas 21, é Jesus falando. E Jesus fala de um tempo de dificuldade. Fala assim, olha, vai acontecer um perrengue danado, terrível, na humanidade. Vai ficar todo mundo com muito medo. Todo mundo vai ficar assustado. Haverá sinais no sol, no céu, na lua, nas estrelas, enfim. As pessoas vão ficar embaixo da cama, encolhidas ali no colchão, com muito medo. Mas vocês não precisam ter medo. Não precisam ficar assustados. Porque a vossa libertação está próxima. Diante de um cenário difícil. Diante de um cenário complicado. E hoje a gente sabe o que é cenário difícil, o que é cenário complicado. Até no nosso país, porque basta você ver os noticiários. É ou não é verdade que o nosso país está passando por um cenário terrível, complicado, delicado. Seja político, seja econômico, seja a nível social mesmo. Estamos num quadro, num cenário muito difícil. Ao mesmo tempo, esse cenário de crise não é só no Brasil. Se você ver o noticiário aí no mundo inteiro, nações em guerra, cristãos sendo mortos, o Estado Islâmico aí cortando, decapitando cabeça de um e de outro. A gente olha para o jornal e a única coisa boa que tem é o boa noite, né? O noticiário, boa noite. Porque é tanta notícia ruim, é tanta coisa, é um cenário terrível. E diante desse cenário a gente vai, meu Deus. Oh, meu Deus. Está difícil, está complicado. Não bastasse o cenário difícil no mundo. Não bastasse o cenário difícil no Brasil. Tem um cenário difícil na minha e na tua vida. Né? A gente dá risada para não chorar, né? Gente que está com casamento em crise, 14 milhões de desempregados. Talvez você seja um desses desempregados. Está aí na fila, com a carteira de trabalho na mão, procurando emprego. Você que está aí acompanhando pela TV agora, dizendo, meu Deus, rezando já há meses por esse emprego e nada do emprego. Jesus, misericórdia. O cenário está difícil? Lá em casa, com seus familiares. É aquele familiar doente. Aquela pessoa que já está lá no estágio final daquele tumor. E acompanhando. Aquele parente que está lá internado no hospital. E desgasta, gente. Se tem uma coisa que desgasta, é quando você vai cuidar de um familiar doente. Não é verdade. Ir para o hospital. E você vai estar ali do lado se doando. Mas o doente está doente. Só que quem acompanha também fica doente. Porque se envolve, não tem como. Se envolve emocionalmente com a situação. Então está ali acompanhando no hospital. Leva para um lado, leva para outro, leva para médico. Leva para quimioterapia, para radioterapia. A pessoa vai. Vai definhando também. Porque é difícil. O cenário é difícil. Jesus está falando aqui em Lucas 21. De um cenário difícil. Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 4. Fala de um cenário difícil também. Porque era um cenário difícil. Ele estava falando para cristãos perseguidos. Cristãos que se não prestassem atenção. Virassem para a direita. Estava o soldado romano pegando ele. Levando ele lá para o Coliseu. Para ele ser carne de primeira ou de segunda. Não sei. Para o leão. E os romanos iam estar lá. Comemorando, mata mesmo, mata mesmo. Então eles tinham que ficar meio que intocados. Lá ali. Dentro das catacumbas. Escondidos ali. Nas catacumbas. Para se proteger. Vivendo meio que clandestinamente. Porque, desculpa a expressão. Se desse mole. Eram pegos. E eram levados para o Coliseu. É nesse cenário que Paulo está falando. Reconfortai-vos uns aos outros com essas palavras. Mas que palavra é essa? Naquele tempo. O cristão. Que lesse essa carta. Diria assim. Reconfortar com que palavra? Olha aqui. O leão quer me comer. Estão querendo me queimar vivo na cruz. Já perdi meus familiares nessa perseguição. Estou esperando o senhor voltar. Porque disse que ele vai voltar. E não veio até agora. Estou desanimado. Eu vou me reconfortar com qual palavra? Hoje eu estou desempregado. Meu filho está precisando de remédio. Está precisando de comida. Lá em casa não tem nada. A geladeira está vazia. Eu abro até eco. De tão vazia que está a geladeira. Desempregado há semanas. País em crise. Tudo isso que a gente vê no noticiário. E eu vou me reconfortar com qual palavra? Você vai se reconfortar com essa palavra. Que é o que Paulo está falando aqui. Dizendo. Então acontecerá. Diante de todo esse cenário terrível. Acontecerá a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos que morrerem em Cristo. Depois nós os vivos. Que ainda estivermos aqui nessa terra. Nesse vale de lágrimas. Seremos arrebatados junto com eles. Sobre as nuvens. Ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. E olha o que ele diz aqui no versículo 15. Eis o que temos a vos dizer. De acordo com a palavra do Senhor. Nós os vivos. Que ficarmos aqui na terra. Até a vinda do Senhor. Não passaremos a frente dos que tiverem morrido. Pois o Senhor mesmo. A voz do arcanjo. E ao som da trombeta de Deus. Descerá do céu. O que Paulo está falando para aquela igreja primitiva. É o que Jesus já dizia naquele tempo. Lá em Lucas capítulo 21. Vai haver sinais e tudo isso. Mas quando essas coisas acontecerem. Não se desesperem. Levantai-vos e erguei a cabeça. Porque a vossa libertação está próxima. Vós do mesmo modo. Quando vides acontecer essas coisas. Ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo. Essa geração não passará antes que tudo aconteça. O céu e a terra passarão. Mas as minhas palavras não passarão. O Senhor está falando com isso para mim e para você. Dizendo. Os homens podem mentir. Mas eu não minto. O que eu disse eu cumprirei. O que eu prometi eu darei. Eu o Senhor teu Deus estou falando. E quando eu digo que vai acontecer. Creia. Vai acontecer. Você, eu e você. Veremos esse céu aberto. E o Senhor voltar nas nuvens em glória. E quando o Senhor voltar. Ele vai olhar para esse povo que está lutando. Que está perseverando. Mas ele espera ver um povo de cabeça erguida. Hoje. Para eu e você sermos combatentes da esperança. Sermos combatentes na esperança. Como pede aqui o livro do Padre Jonas. Combatentes na esperança. Nós precisamos mais do que nunca. Desse que é o grande sinal que o Padre Jonas está falando aqui. Que é o derramamento do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã. Nós vamos continuar com os nossos olhos. Para a crise. Para a violência. Para o desemprego. Para a miséria. Para o pecado do outro. Para a morte. Para a doença. Que é real. É real. Não é ilusão. Está aí. Está diante do seu nariz. É real. Você vê no noticiário. É real. É real. O que aconteceu de queimar lá. Ministério. O povo revoltado. Ir lá. Incendiar. Querer botar fogo em Brasília. No Distrito Federal. É real. Não é mentira. É o que está acontecendo. Mas quando se tem o Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã. Você compreende. Que essa situação só muda de um jeito. E que jeito é esse Alexandre? Pela força da oração. E o Senhor quer levantar um povo de oração. Um povo que sofre sim. Que tem a geladeira vazia. Que está desempregado. Mas faz a cada dia experiência com Deus da providência. Porque o mesmo Deus que está contigo. O mesmo Deus que vai caminhar aqui no Santismo Sacramento. É o mesmo Deus que disse a mim e a você. Olhai as aves do céu. Não semeiam nem ceifam. Mas vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas. É o mesmo Deus que tem dito isso para mim e para você. E diante disso meu irmão e minha irmã. Só nos apresentam uma escolha. Ou a gente é do povo que treme de medo na base. E diz meu Deus. Eu não aguento isso. Ou nós somos do povo que levanta e ergue a cabeça e tem a certeza. A libertação está próxima. A libertação está próxima. A libertação está próxima. Hoje não tem como. Eu e você estamos diante de uma escolha. E veja o que diz o catecismo da igreja católica. Fantástico isso meu irmão e minha irmã. Porque o catecismo da igreja católica. Ele vai dizer exatamente. O que está escrito aqui na Sagrada Escritura. Quando fala dessa aprovação derradeira da igreja e diz. No número 675. Antes do advento de Cristo. A igreja deve passar por uma aprovação final. Que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra. Desvendará o mistério de iniquidade. Sob a forma de uma impostura religiosa. Que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas. Vou abrir uma pausa aqui. Diante desse cenário terrível. No Brasil e no mundo. Não é verdade que a gente fica esperando um salvador da pátria? Tem que chegar alguém para arrumar essa situação. Tem que chegar alguém para arrumar essa situação. Um salvador da pátria. Gente o cenário está prontinho, prontinho. No mundo inteiro. Prontinho. Para o anticristo gente. Está prontinho. E o anticristo chega e vai prometer paz, serenidade, tranquilidade, fim de guerra. Tudo. Está tudo pronto. O cenário está montadinho. Para chegar alguém que todo mundo vai dizer. É o salvador da pátria. Mas olha o que o catecismo diz. Sob a forma de uma impostura religiosa. Que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas. Mas a custa da apostasia da verdade. Sim, você vai. Vai poder comer. Vai poder trabalhar. Vai poder fazer tudo isso. Mas tem uma condição. Você tem que vir para o nosso lado. Se você não vier para o nosso lado. Já viu. Como é que você vai comer? Como é que você vai ter remédio? Como é que você vai ter acesso a essas coisas? Padre Jonas há 20 anos atrás. Já falava isso. Empregações. É o que o catecismo está falando aqui. A impostura religiosa suprema é a do anticristo. Isto é. A de um pseudo-missianismo. Em que o homem glorifica a si mesmo. Em lugar de Deus. E de seu Messias que veio na carne. A igreja só entrará na glória do reino. Por meio dessa derradeira páscoa. Em que seguirá seu Senhor em sua morte e ressurreição. Portanto. O reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja. Onde a igreja bate no peito e diz. É nós na fita. Ganhamos tudo agora. Agora somos... Não. Segundo um progresso ascendente. Ascendente é para cima. Não. Mas por uma vitória de Deus. Sobre o desencadeamento último do mal. Que fará sua esposa descer do céu. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal. Assumirá a forma do juízo final. Depois do terradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Então aqui o catecismo está falando de um tempo de provação para a igreja. Eu e você somos igreja. Está falando aqui que a gente vai passar por uma tribulação, por uma provação. Vai ser fácil? Não vai, minha gente. Não vai ser fácil. Mas o catecismo continua. Olha que lindo. No número mil. A partir do mil e quarenta e dois. Vai falar sobre a esperança dos céus novos e uma terra nova. E aí vai falar sobre o fim dos tempos. Que não é o fim do mundo. E diz assim. No fim dos tempos. Número mil e quarenta e dois. O reino de Deus chegará a sua plenitude. Depois do juízo universal. Os justos reinarão para sempre com Cristo. Glorificados em corpo e alma. E o próprio universo será renovado. Esta renovação misteriosa que há de transformar a humanidade humana. O mundo. A Sagrada Escritura chama de céus novos e terra nova. Será a realização definitiva do projeto de Deus. De reunir. Sob um só chefe, Cristo. Todas as coisas. As que estão no céu. E as que estão na terra. Presta atenção agora. Neste universo novo. Há Jerusalém celeste. Deus terá sua morada entre os homens. Enxugará toda a lágrima de seus olhos. Você tem chorado ultimamente? Tem passado a noite sem dormir? Então, Deus enxugará toda a lágrima de seus olhos. Pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. E aí continua. Catecismo dizendo. Ignoramos o tempo da consumação da terra e da humanidade. E desconhecemos a maneira de transformação do universo. Passa certamente a figura deste mundo deformada pelo pecado. Mas aprendemos que Deus prepara uma nova morada e nova terra. Nela reinará a justiça. Já não vai ter mais corrupção. Não vai ter mais propina. Não vai ter mais mala preta. Não vai ter mais gente correndo com mala para cima e para baixo, cheio de dinheiro. Não vai ter mais aquela pergunta. Onde é que está o dinheiro? O dinheiro sumiu. Não vai ter mais nada disso. Acabou. Acabou. Nela reinará a justiça. E sua felicidade irá satisfazer e superar todos os desejos de paz que sobem aos corações dos homens. Contudo. 1049 do Catecismo. Presta atenção. É a igreja falando comigo e contigo. Contudo. A expectativa. Ou seja, essa espera. Jesus está voltando. Todos os sinais mostram para isso. O Senhor está voltando. Eu estou esperando o Senhor voltar. Ele vem, Ele vem. Essa expectativa de uma terra nova. Longe de atenuar. Bom, já que Jesus está vindo. Vou cruzar meus braços. Vou deitar aqui em uma rede agora. Tomar um saquinho de maracujá. Basta eu esperar Jesus. Não, não é assim que funciona não. Longe de atenuar. Deve impulsionar em vós. A igreja falando em vós. Em mim e em você. Em vós a solicitude pelo aprimoramento desta terra. Nela cresce o corpo da nova família humana. Que já pode apresentar algum esboço no novo século. Por isso, ainda que o progresso terrestre se deva distinguir cuidadosamente do aumento do reino de Cristo. Ele é de grande interesse para o reino de Deus. Na medida em que pode contribuir para melhor organizar a sociedade humana. Meu irmão. O que a igreja está falando para mim e para você? Traduzindo. Ela está falando que eu e você, porque somos combatentes na esperança. E esperamos, como os cristãos, lá do tempo de 1ª Tessalonicenses. Esperamos e nos reconfortamos uns aos outros com essa palavra de que o céu vai se abrir e o Senhor voltará. Entre as nuvens do céu. Para nos acolher com Ele. Nós nos encontraremos com o Senhor no céu. E já não haverá mais morte, dor, fome, o que quer que seja. Luto. Já não haverá mais nada disso. Nem doença. Não haverá mais nada disso. Mas enquanto a gente vive nessa esperança. O catecismo diz. Que eu e você não podemos atenuar. Mas temos que impulsionar. A esperança impulsiona. Impulsiona para quê? Para a evangelização. Meu irmão e minha irmã, eu fiquei muito feliz quando eu vi muitas pessoas levantando o braço e dizendo. Eu vim para a Canção Nova pela primeira vez e que bom. E seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Você está num território eucarístico. Num lugar onde nosso pai fundador diz que Nossa Senhora caminha neste lugar. Quando você ingressa na comunidade de Canção Nova. Faz parte da comunidade. Seja como membro da comunidade de vida ou como membro da comunidade de aliança. Você recebe um livro. Na verdade são dois. Nossos documentos, volume 1 e volume 2. Eu estou aqui com o volume 2. São escritos do nosso pai fundador. E Padre Jonas, quando escreveu esse trecho que eu vou ler para você agora. Ele escreveu em setembro do ano 2000. E ele diz assim. Ele fala para nós da comunidade. Mas serve para você que ama a Canção Nova e que é da família Canção Nova. Olha o que ele diz. Ele diz assim. Página 28. Hoje, Deus coloca a Canção Nova como um dos elementos reintegradores para que a sociedade não seja mais desintegrada. Para que o processo de desintegração acabe. O sistema de desintegração é aquele voltado para a vida dedicada a ganhar dinheiro. Fato comum que vem acontecendo nas nossas famílias e até na vida religiosa. Digo isso com todo respeito. Dois pontos. Faça um marketing para ganhar dinheiro. Esse sistema faz com que seja muito dura a adaptação daqueles que estão entrando no sistema de Deus. A Canção Nova até hoje sobreviveu pela providência divina. Mas ela nunca poderá se esquecer que o viver da providência precisa estar centrado em ganhar almas. É necessário que todos vivam com esse mesmo intuito. Não basta ser apenas um objetivo do fundador ou dos membros mais antigos. É preciso permanecer na comunidade com o mesmo ador de quando se era noviço. Quando eu li essas palavras, eu me lembrei quando eu cheguei na Canção Nova em janeiro de 1997, há 20 anos atrás. E eu era noviço. E eu tinha, pessoal da ISA, naquele tempo eu tinha uns três potes de creme para cabelo. Eu era muito vaidoso, tinha um cabelo assim, uma franja, a coisa mais feia do mundo. Hoje eu tenho cabelo ruim, né? Mas naquele tempo eu tinha muita vaidade com cabelo. Eu cheguei toda assim. Achando que eu tinha um... Que eu era o último biscoito do pacote, o grande evangelizador. E nada disso, Deus teve que ir me quebrando, me podando, trabalhando em mim. Mas é interessante porque Deus quebrou o Alexandre, podou o Alexandre, foi tirando as arestas do Alexandre, tirando os cremes de cabelo, foi tirando tudo isso. Só que algo não mudou nesses 20 anos. Não mudou. O desejo de ganhar almas. Porque eu entendo que a Canção Nova existe para isso. Para ganhar almas. Então agora eu estou dirigindo essa pregação para você que está aqui, mas para você que está em casa, que é dessa família Canção Nova. Eu rodo por esse Brasil. O Peter que está aqui, está em algum lugar aqui que eu não sei. Vai vir, vai voltar, né? Nós rodamos esse país. E nós temos muito contato com muitas pessoas. Não tem coisa melhor para mim quando eu vou pregar em uma missão e vem aquela senhorinha e me abraça e me dá aquele abraço de mãe apertado, que só falta quebrar a costela da gente. Ela dá aquele abraço apertado e fala, olha. E ela enche a boca assim e fala, eu sou sócia da Canção Nova há duzentos e tantos anos. Ela põe aquela data. E fala com orgulho. Sou sócia. Esse dia eu trabalhei no caixa ali da loja. O senhor mostrou a minha carteirinha. Olha o número da minha carteirinha. Era lá dos inícios. É bonito isso. Essa família Canção Nova que ama. Que ama essa obra. Que ama a evangelização. E que entende que a Canção Nova existe para isso. Para preparar um povo bem disposto para a segunda vinda do Senhor. Esse mesmo documento, que o título dele, deixa eu pegar aqui para você. Olha o que... A essência da Canção Nova é viver da providência. No finalzinho, ele diz assim. Nós evangelizamos para ganhar almas. Eu sei que algumas pessoas fazem observações para o uso do termo almas. Prefeririam pessoas. Tem o projeto Daime Almas. A gente vai falar. Projeto Daime Pessoas. Só que o Padre Jonas diz. Não. Só que o uso do termo pessoas. Seria cem vezes pior. Porque pessoa significa persona. Persona vem de máscara. E eu não quero saber de máscara. O Padre Jonas diz. Eu não quero saber de máscara. Eu quero saber de almas. A alma é aquilo que anima. Aquilo que dá vida. E quando nos centramos na meta. Tudo nos será concedido. O viver reconciliado será consequência de estarmos unidos. De sermos um naquilo que é o nosso objetivo determinado por Deus. Evangelizar. Meu irmão e minha irmã. A nossa vida nesse fim dos tempos. Na vinda do Senhor ela só tem sentido para mim e para você. Quando evangelizamos. Pode ser que você nunca na sua vida consiga pegar um microfone. Chegar nesse palco aqui e falar de Jesus. Mas quando você gasta a sua vida na evangelização. Lá na tua paróquia. No teu grupo de oração. Na tua comunidade. Seja limpando o banco da igreja. Varrendo a igreja. Com papelzinho acolhendo o povo. Na entrada da missa. Na porta da igreja. Seja trabalhando com o ministro da Eucaristia. Na pastoral da saúde. Na pastoral familiar. A igreja tem espaço. Tem lugar para todos. Então a gente precisa. Desculpa falar. Levantar a buzanfa do sofá. E ir trabalhar para o povo de Deus. Resgatar almas. Você tem que ser um incomodado. Meu irmão e minha irmã tem que ser um incomodado. Porque enquanto eu e você ficamos olhando. Está faltando isso. Está faltando aquilo. Estou sofrendo aqui. Estou doente aqui. E é verdade. Você está doente. Está sofrendo. Tudo isso é real. Mas mesmo com doença. Mesmo enfermo. Eu sou guerreiro. Mesmo com dívida. Mesmo como dizia aquele personagem. Da TV Ode Salário. Quando o salário desse tamanho. Mesmo com o país em crise. Se isso não me detém. Mas eu continuo evangelizando. Eu continuo evangelizando. Eu continuo levando esperança. Eu sou verdadeiramente um combatente da esperança. A família Canção Nova. Eu estou dizendo agora. Porque eu estou nessa comunidade faz 20 anos. E eu sempre vi a família Canção Nova se mobilizar. E a família Canção Nova precisa se mobilizar. Minha gente. Padre Jonas lançou agora nas redes sociais. Você viu o SOS. Pedindo socorro mesmo. E a gente chega gente. Eu vou falar para vocês com muita sinceridade. Eu estou fazendo umas transmissões agora. Às três horas da tarde. Acontece com um grupo de irmãos. A gente reza o texto da misericórdia. A gente termina o texto e faz o apelo ali. Pedindo. Gente ajuda Canção Nova. Se você é sócio e tal. Se eu disser para você que tem hora que não cansa. Eu vou estar mentindo. Cansa gente. Se eu disser para você que não cansa. Opa. Você acha que é fácil? Eu brinquei com uma pessoa hoje que eu estava vindo. Falei. Estou bonitão assim. Porque eu vou pregar lá na Canção Nova. Porque quem me vê no dia a dia não me vê bonitão assim. Vou me arrumar bonito para vocês. Aí o irmão olhou e falou. O pessoal sabe que essa sua camisa aqui é de marca? Eu falei. Eu nem sabia que era de marca. Mas a camisa eu ganhei. Essa calça eu usava no programa da Bíblia. Lá quando fazia o programa da Bíblia. A temporada da Bíblia no meu dia a dia. Eu ganhei essa calça. Esse sapato eu ganhei de uma comadre minha. Esse cinto eu ganhei. Também veio junto com a calça no programa. Essa camisa que está aqui eu ganhei. Que é uma camisa velhinha. A única coisa que eu tenho aqui é cueca e meia. Que é minha. Só. 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 É o óculos. É o óculos também. É o óculos. Porque se eu não vejo nada. E o reloginho que é 10 reais. Esse reloginho aqui. Comprei aqui no camelô aqui embaixo. Aqui na rodoviária. Só. Eu tenho isso aqui. Por que eu estou falando isso para você? Porque a gente. Sabe. Eu acompanho as redes sociais. Eu estou abrindo meu coração aqui. Cadeia Nacional. Estou abrindo meu coração. Eu vejo pessoas que dizem assim. Ah, eu não vou ser mais sócio da Canção Nova. E por que eu não vou ser mais sócio? Ah, porque eu vou lá na Canção Nova e eu vejo fulano com aquela roupa. Fulano com aquele celular. Fulano com aquela casa. Fulano com aquele carro. Fulano com isso. Fulano com aquilo. Vou sair de sócio da Canção Nova. Eu fico triste. Porque eu não sendo sócio. Eu também não vou manter esse negócio aí. Esse bando de riqueza e tal. Não sei o quê. Gente. Você me prejudica. Lógico que prejudica. Prejudica aqui o Pio que é colaborador. Prejudica. Porque ele precisa do ganha-pão dele. Do salário dele. Ou prejudica. Lógico que prejudica quando você não ajuda. Prejudica a mim que sou missionário. Prejudica o Pio. Que é colaborador. E tantos outros colaboradores. Mas tem algo muito maior que você prejudica. E sabe o que é? A evangelização. Porque tem gente. Que o padre não vai lá na igreja da pessoa. Que está lá no meio do rio. Lá no meio do mato. Lá nos Cafundó de Judas. E ela vai dizer assim. Olha. O único meio de evangelização que eu tenho é a Canção Nova. Não sei se você observou. Mas nós estamos com duas câmeras aqui. O Pio chegou para mim. Ele me evangelizou agora. Ele nem sabe disso. Estava ali esperando para entrar a pregação. Aí me disseram. Só tem duas câmeras. Não mexe muito. Porque com duas câmeras fica difícil. Eu perguntei. O que aconteceu com a outra câmera? Quebrou. Sabe quanto custa para arrumar uma câmera dessa? Gente, é muito dinheiro. Porque equipamento de TV é caríssimo. Quebrou a câmera. Mas nós não estamos chorando. E o Pio disse para mim. Ele me evangelizou. Ele falou. Eu falei. Você está fazendo o que aqui? Eu estou revezando. Mas nós não vamos parar. Ele falou isso para mim. Nós não vamos parar. E nós não vamos parar. Mas para que a gente não pare. Precisa desse impulso. Você está entendendo? Então por isso que quando a gente fala. Você entra de sócio. Dez reais. Ajuda com quanto que você pode. Aqui do lado. Olha ali. Faça suas doações. Você ajuda. Você faz parte da família. Vai receber a revista. E você está ajudando. Deus lhe pague. Deus lhe abençoe. Pela internet. Clube.cancionova.com A revista não chegou. Porque deu problema lá nos Correios. Mas vai chegar na sua casa. Você vai receber o boleto. Mas se não recebeu. Faz o depósito e fala. Aí lá no Sorrindo para a Vida. Todo dia se fala a mesma coisa. Faz o depósito e tal. E a gente vai falando. É fácil. Não é. Mas a gente precisa se mobilizar. E entender que é por algo maior. É algo muito maior do que casa. Carro. Contra testemunho de missionário. E deixa eu dizer para você. Eu posso dizer para você. Se eu estiver dando contra testemunho. Se alguém nesta comunidade estiver dando contra testemunho. Vai prestar conta. É para Deus. É para Deus que vai prestar conta. Então você não precisa se preocupar. Não pare nos nossos defeitos. Que são muitos. E eu peço perdão a você. Pelos nossos defeitos. Que nós somos miseráveis mesmo. Somos miseráveis. E tinha um jeito até de resolver isso. Sabe que jeito que a gente podia resolver isso? Pegar todo mundo que é miserável. Todo mundo que dá contra testemunho. E mandar para o olho da rua. Pega esse povo todo. Os missionários que estão dando contra testemunho. Que vai lá na casa de missão. Que vai lá naquele encontro. E não cumprimenta o povo. Não abraça o povo. E fica lá fechado. E é isso que é ser canção nova. Pega todos esses missionários que deram contra testemunho. E manda embora. Manda para fora. Só que não é isso. Aqui é a Santa Casa de Misericórdia. Nosso Pai Fundador falou. É a Santa Casa de Misericórdia. A gente precisa salvar almas. Você já assistiu aquele filme Até o Último Homem? Se não assistiu, eu estou indicando para você. Assista. É do Mel Gibson. Aquele diretor. Mel Gibson que fez o filme Da Paixão de Cristo. Assista, meu irmão. Até o Último Homem. Eu não vou contar para você. Mas o filme é maravilhoso. Tem muito sangue. Muito braço. Porque é guerra. Mostra guerra. Então tem umas cenas lá que você tem que respirar fundo. Mas a mensagem do filme é maravilhosa. E é baseada em fatos reais. De um homem, um cristão. Que foi para a guerra. Foi para o fronte. Sem pegar em armas. Porque ele como cristão, ele falou. Eu não vou pegar em armas. E ele foi o herói daquela guerra. Ele foi salvando. Todos que estavam feridos no combate. Ele trabalhava na parte de enfermaria. Ele foi lá correndo. Ele sozinho. Fugindo dos japoneses. Foi pegando as pessoas e descendo elas. Do vale. Do alto do vale. Descendo pela corda. E salvou mais de 30. Esse homem morreu há pouco tempo. No filme até mostra ele no final. Esse herói. Um homem cristão. Que não largava a Bíblia dele por nada. Ele não pegou nenhuma arma. Mas ele foi salvando até o último homem. Isso é dar em minhas almas. Você está entendendo o que é projeto dar em minhas almas? Estou dizendo para você que é sócio. Que deixou de ser sócio talvez há dois anos. Um ano. Que dizia. Não vou mais ser sócio. Porque. Volta. Eu garanto para você. Isso aqui é obra de Deus. Porque se não fosse. Já tinha acabado faz muito tempo. É obra de Deus. É obra de Deus. Eu toco nos milagres a cada dia. Gente. Eu vejo. Eu vejo. Que Deus. Essa maravilha que Deus faz. E eu posso garantir para você. Como quem está aqui dentro. Eu estou aqui dentro. Eu vejo o que acontece aqui dentro. Não sou cego. Vejo as coisas erradas. Vejo. E rezo. Porque é só pelo poder da oração. Que Deus muda o que está errado. Mas eu glorifico também a Deus. Pelos testemunhos de santidade. Meu irmão. Como tem gente santa aqui dentro. Tanto missionário. Quanto colaborador. Tem gente. Tem gente que está dando a vida aqui dentro. Está suando a camisa. E está vivendo com coerência. Tem. Tem irmão que está sofrendo. Esses dias mesmo. Encontrei no refeitório com uma irmã minha de comunidade. Que perdeu a mãe. Mãe morreu em três meses. Estava bem. Tumor veio. Avassalador. Perdeu a mãe em três meses. O olhar de serenidade dela ali no refeitório. Sofrida. Saudade da mãe. Lógico. Eu sei bem o que é isso. Mas a serenidade dela falando. Não. Eu vou. Meu pai vai ficar um tempo aqui comigo. Junto com meu irmão. E ela não aparece nas câmeras. Não está. Não aparece nas câmeras. É a Gilmara. Quem conhece aqui da comunidade vai saber. A Gilmara. Minha irmã de comunidade. Você não vê ela pregando aqui. Mas que exemplo. Um outro irmão meu. Que é um dos melhores cinegrafistas que nós temos. Um dos melhores. Porque a gente tem muitos cinegrafistas bons. Como o Pio aqui. Outro irmão lá. Tem muitos cinegrafistas bons. Mas temos um grande cinegrafista que é o Nelson Perrone. Esses dias eu estava lá no instituto buscando o meu filho. Que estava fazendo o Crisma. Ele estava lá. O semblante dele, olha. Cansado. Eu olhava para o Nelson e falei. Está difícil a vida. Ele é. A esposa dele está acompanhando o pai. Que está lá em um estado de saúde muito crítico. E ela diz. Eu já falava para o marido. Meu amor. Estou sofrendo tanto que eu emagreci 7 quilos. Ele brincou. Então. Opa. Você está bem. Ele brincou. Ele sorrindo. Levando no bom humor. E eu falava. Meu Deus. Com duas meninas em casa. Eu falava. E as meninas. Ah. Estou levando. Não dá para eu ir lá em Belo Horizonte e voltar. Não dá para ficar indo e voltando. Estou levando. Santidade. Santidade concreta. Você está entendendo? Não. Alguém que diz. Mas que desgrama. Que droga de vida. Meu sogro está lá doente. Minha mulher não está aqui em casa. Que raiva. Que ódio. Não. Não é. Mas diz. Eu estou sofrendo. Mas mesmo com o sofrimento. Eu pego um bom humor. Eu brinco. Isso é santidade. É maturidade da fé. E eu estou falando. Só citei dois exemplos de duas pessoas. Que não aparecem. Não aparecem nas câmeras. Nosso saudoso Samuel. Que trabalhava no áudio. Meu Deus. Que partiu. Partiu para a eternidade. Ano passado. Gente. A fila. Do velório desse homem. Do enterro desse homem. A fila. Chegava lá da rua. Lá do prédio da DM. Até aqui o rincão. Era gente que não acabava mais. Quem olhava dizia. Quem que morreu? Foi alguém que tem mais de 100 mil seguidores. Aquela página na internet. É alguém que tem. Olha. Tem um blog. Que tem programa de televisão. Não. Não tem nada disso. Era operador de áudio. Mas ele viveu com coerência. Viveu com santidade. E. Está no céu. Porque ele dizia. O céu é logo. Ele vivia dizendo isso. E vivia rindo. Trabalhava aí. Rolando o cabo. Ligando a câmera. E vivia rindo. Um irmão. Gente. Muita gente santa. Que Deus já chamou. E que permanece aqui. Vale a pena. E é assim. É nós. É nós. Canção nova. Família Canção Nova. Para você que está vindo agora. Para a família Canção Nova. Seja muito bem-vindo. Isso é projeto da Emi Almas. Projeto da Emi Almas. É muito além de número. Gráfico. De chegar lá. Mostrar uma planilha. E dizer. Olha. Temos tanto porcento. Falta tanto porcento. É muito mais que isso. Você está entendendo agora. Que projeto da Emi Almas. Não é projeto da Emi Pessoas. Mas é evangelizar. Para quê? Para preparar homens e mulheres novos. Para um mundo novo. Porque essa câmera que quebrou. Está fazendo falta. Está. Mas mesmo que a câmera não esteja aqui. Nós vamos fazer. Não vamos parar. E quando a câmera voltar. Porque ela vai voltar. Eu tenho certeza disso. Quando a câmera voltar. Faremos ainda melhor. E com alegria. E com sorriso nos lábios. Mas queremos fazer com você. Com você. Junto com essa família. Amando. Acreditando. Junto com a gente rezando. Junto com a gente. Louvando. Junto com a gente adorando. Junto com a gente sofrendo. Nós juntos com vocês. E vocês junto com nós. Canção Nova. Grande família Canção Nova. Unida. Coesa. Se virando mesmo. Usando de criatividade. Para a campanha. E para a gente chegar ao 100%. E evangelizar. 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 Colaboradores trabalhando. Missionários evangelizando. Ninguém parado. Ninguém cabuzanfa no sofá. Todo mundo arregaçando as mangas. Todo mundo trabalhando. Porque o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. E enquanto o Senhor volta. A gente vai dando o melhor. A Canção Nova tem o dever. De dar o melhor para você. Mas você também tem. Porque você é da família. Você precisa dar para nós. A sua oração. A sua generosidade. E se a gente está errando. E a gente tem que fazer o meia culpa. Batendo no peito. Mas tem que dizer. Olha. Apesar de nós. Acredita. É obra de Deus. Acredita. É obra de Deus. Ele é o Senhor desta obra. E eu olho para a Canção Nova. E eu olho para a igreja. E eu olho para vocês com muita esperança. Quando eu olho para o Brasil. E vejo essas situações todas. De quebra, quebra, quebra. Essas coisas todas. Ai meu Deus. O que vai ser do mundo agora? Eu ergo a cabeça. Eu fico alegre. Porque eu sei que a libertação se aproxima. Oh, aleluia. A libertação se aproxima. É isso, meu irmão. Não joga toalha, não. Então, para terminar, eu quero contar esse testemunho. Que eu contei lá em São José do Rio Preto. Eu cheguei em casa. Um dia difícil. Você já teve dia difícil? Eu tive dia difícil também. Tenho dias difíceis. Teve um dia que aconteceu um monte de coisas. O celular quebrou. Quase bati o carro. A esposa não estava muito bem. Um monte de coisa foi acontecendo. Um dia difícil, complicado. E aí, eu estava em casa assim. Sabe quando o dia é complicado? Você dá uma... Dá uma respirada mais fundo. E vamos que vamos. Só que eu cheguei em casa. Fui buscar meu filho na escola. Cheguei, eram umas sete horas da noite. Quando eu me deparo no sofá com dois papéis. Minha filha, ela é toda artista, Beatriz. E ela é toda artista. Ela gosta de desenhar, gosta de escrever. E ela deixou lá no sofá dois papéis. Quando eu olhei para aqueles papéis, meus olhos encheram d'água. Eu dei um abraço apertado na minha filha. E ela tinha contado para a minha esposa, dizendo, Papai, hoje está sofrendo, né? Eu vou animar ele. E ela pegou e fez dois bilhetes. Mostra aqui, Pio. O primeiro bilhete foi esse aqui que eu quero mostrar para você. Olha a letra dela. Desenhou até um terço. Escreveu assim. São José roga por ti. Nossa Senhora te abraça. Nossa Senhora te guarda. E nós te amamos. Foi o primeiro bilhete que ela escreveu. Esse aqui fez um coraçãozinho e um terço. Estou mostrando aqui. O segundo. Já mostrou? Aí, estamos vendo na TV. Pronto. E o segundo que estava do lado era esse. Pai, eu te amo demais. Ela escreveu. E aí, embaixo, ela escreve assim. Deixa eu ver aqui, porque eu não consigo ler. Você é meu herói. Pois me ensina que, apesar de tudo, a família é mais importante e desanimar nunca. Gente, a família é mais importante, desanimar nunca. Quando Paulo escreveu a sessão no licença e disse, reconfortai-vos uns aos outros com essas palavras, é isso. Reconforta teu marido, reconforta tua esposa, reconforta teu filho. Reconforta teu pai, reconforta tua mãe. Reconforta. Diante da geladeira vazia, diante da doença, diante do desemprego, diante da perseguição, diante do que for. Você precisa ser reconfortado. E a canção nova só tem um jeito de reconfortar você. Ela não sabe fazer de outro jeito. A canção nova, na TV, quando você liga a TV, quando você liga lá o aparelho de rádio, quando você acessa no computador, a canção nova só tem um jeito de te reconfortar. Que é dizer, aguenta firme, o Senhor está voltando. A canção nova só sabe reconfortar assim. Porque a nossa missão é preparar um povo bem disposto para a segunda vinda do Senhor, que está chegando, é iminente. É isso. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Cada show, cada programa de TV, cada programa na rádio, cada post na internet, que você vê nas redes sociais, tudo, tudo, tudo pode falar de família, pode falar de saúde, pode falar do que for. Na verdade, tudo converge para isso. O Senhor está voltando. Esteja preparado, bem disposto para a segunda vinda do Senhor. Precisamos nos reconfortar uns aos outros com esta palavra. Se a gente chegasse e dissesse assim, poxa, imagina, você acabou de ganhar um bilhete premiado. Na loteria. Oh, meu Deus, Deus é bom para mim. Ganhei. Aquela alegria, sou milionário. Meus problemas acabaram. Aquela encarneia que eu pagava lá daquela loja, que eu comprei aquela TV em 85 suaves prestações. Acabou os problemas. Seus problemas acabaram. Estou rico. Ganhei agora na Mega Sena. É uma felicidade. É uma felicidade. Mas é uma felicidade que passa. Porque o bilhete você não vai levar lá dentro do caixão. Não vai. Pode até alguém botar lá o bilhete. Mas o prêmio você não vai usufruir dentro do caixão. Não leva. A gente não leva. A Canção Nova fala de você de uma felicidade que não passa. Que é conhecer Jesus. Que é se apaixonar por Jesus. Que é ter o encontro pessoal com Ele. Que é largar as drogas. Que é largar a cachaça. Que é largar a prostituição. Que é largar o adultério. Que é largar essa vida velha, podre, mundana, medíocre. Largar tudo isso. E dizer agora eu tenho Jesus. E Jesus transforma a minha vida. E com esse encontro pessoal com Jesus. Porque você encontrou o tesouro maior. Você se agarra a esse tesouro. E aí você fica com esse tesouro. E aí está tendo crise no país. Está tendo bomba lá em Brasília. Está tendo não sei o que. E você é agarrado com o tesouro. E as pessoas vão dizer para você. Você é um alienado. Você não se preocupa com as coisas que estão acontecendo no mundo. Eu me preocupo. Mas eu descobri o tesouro maior. Irmão, vem descobrir o tesouro maior comigo. Olha, vem, vem comigo. Tesouro maior. Vem, 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 vem. Vem descobrir o tesouro maior. É isso gente. Evangelizar é isso. Você veio para essa quinta-feira. Para Deus te curar. Te libertar. Te dar a graça que você precisa. Ou pedir essa graça. Ele vai passar aqui no meio de nós. Na adoração. Vai ser tudo lindo, maravilhoso. Para você voltar cheio do Espírito Santo. E falar para a pessoa lá na tua cidade. No teu bairro. Na tua paróquia. Dizer. Eu encontrei Jesus. Eu encontrei o Senhor. Eu carrego comigo esse tesouro. Vem ser feliz comigo. Porque eu encontrei o grande bilhete. Que não é o da Mega Sena. Eu encontrei o grande bilhete. Que é essa carta de amor. Que é a palavra de Deus. E eu agora posso te reconfortar. Sim, eu posso te reconfortar. Dizendo. Esse teu sofrimento ele passa. Meu querido, minha querida. Esse teu sofrimento vai passar. Já não haverá mais luto. Choro, morte, dor. Não haverá mais isso. Céus e terras passarão. Mas eu, Jesus, te digo. A minha palavra não passará. E eu te garanto. Se permaneceres fiel, estarás comigo em céus novos e uma terra nova. E aí só será festa. Só será alegria, meu irmão. Só que só se prova esperança. Só consegue perceber o valor da esperança. Quando você está em um ambiente de desespero. O cenário hoje é um cenário desesperador. Mais do que nunca. A gente precisa se segurar nessa âncora que é a esperança. E a esperança tem o nome, Jesus Cristo. Meu irmão. Eu não sei o que você veio pedir para Jesus. No dia de hoje. Nem você que está em casa. Mas se você me permite eu te dar uma dica. Deixa eu falar com todo o meu coração. Peça esperança. Peça que Deus hoje te batize na esperança. Que venha sobre você o Espírito Santo de esperança. Que você seja um homem de esperança. Uma mulher de esperança. E que nada e ninguém abalhe a tua esperança. Que você seja também na tua casa, na tua cidade. Esse projeto da Emi Almas Encarnado. Pegando almas para Deus. Resgatando almas para Deus. Como a canção nova. Câmera para e não detém ela. Tem problema ali. Nada detém. A evangelização precisa continuar. Vamos. Vamos que vamos. Uma família unida. Regação das mangas. E vamos que vamos. Que nada te detenha. Nem a comadre que fala mal de você. Nem aquela situação de herança na família. Nada, nada, nada. Continue evangelizando. E se você até hoje ficou sentadinho. Deitado em berço esplêndido. E dizendo. Eu vou ficar só aqui. Sossegadinho no meu canto. E não vou fazer nada. Acorda. As pessoas ao seu redor. Não serão transformadas. E não serão evangelizadas. Pela minha e pela sua ociosidade. Não serão. As pessoas não serão transformadas. E elas não saberão. Nem que céus novos e uma terra nova existe. Se eu e você ficarmos de braços cruzados. Eu estou convidando você. Do seu jeito. Você não precisa falar bonito. Nem cantar bonito. Igual os meus irmãos. Não precisa não. Você só precisa ter Jesus dentro do seu coração. E tendo Jesus dentro do seu coração. Vai evangelizar. Lá na tua paróquia. No teu grupo de oração. Na tua casa. No teu bairro. E evangelizar é muito simples. É só dizer. Eu encontrei Jesus. E ele é tão bom. Ele é maravilhoso. Ele é lindo. Ele transformou a minha vida. Eu sou feliz. É mesmo, comadre. Se é feliz, eu sou feliz. Mas tua geladeira fazia. Mas eu sou feliz. Teu marido te deixou. Eu sou feliz. Você está doente. Eu sou feliz. Me conta o segredo da tua felicidade. Então vem comigo. E você traz a pessoa para a igreja. E ela fica na igreja. E ela permanece na igreja. E com a igreja. Dentro da igreja. Firme até o fim. Nós veremos. Eu e você. Veremos o céu se abrir. O Senhor voltar em glória. Eu não quero ver o céu se abrir em glória sozinho. E se eu morrer. Se Deus me chamar antes. Não tem problema não. Se Deus me chamar antes. Eu não viro o céu se abrir. O Senhor voltar em glória. Não tem problema. Eu já estou lá com Ele. Aí quando o Senhor vier. Eu vou estar lá junto também. Opa! Fazendo festa. Também. Vou estar lá junto. Me encontrando com o Senhor. Mas eu vou sem. Se Deus quiser enterrado aqui. Se eu amava a guia no cemitério. Aqui do lado. Os nossos vizinhos estão aqui do lado. Do terreno. Aqui do lado. Ali perto do seu Laconete. Do tio Zezinho. De tantos homens de Deus que estão ali. Que deram a sua vida. E que entenderam o que é o projeto da Em Almas. Eu estou pedindo mesmo uma graça agora. A você que se decepcionou com a gente. Se decepcionou com tanta coisa. Dentro da Canção Nova. Que só o Espírito Santo mesmo vença essa decepção no seu coração. E que você volte a entender o que é o projeto da Em Almas. Que você volte a entender que o projeto da Em Almas. É muito mais do que manter TV, rádio, internet. O projeto da Em Almas. É a gente. Somar esforços. Juntar. Depositar os 10 reais. Os 15, os 20. Entrar de sócio. Comprar livro. Comprar CD. Comprar camiseta. Ir na loja. Ajudar a Canção Nova. Mas muito mais do que isso. É preparar. O projeto da Em Almas é preparar o povo. Bem disposto para a vinda do Senhor. E tudo o que eu faço. Camiseta que você vai comprar. O CD que você vai comprar. O que você está pedindo na palestra. O que você está pedindo agora. O que quer que seja. Você está preparando um povo bem disposto. Para a segunda vinda do Senhor. Isso. É para isso que existe a Canção Nova. Eu estou chamando você que se afastou da companhia de pesca. Volta. Volta. Eu peço a ti Espírito Santo. Ao final desta pregação. Preparando esse momento em que o Senhor vai. Vai caminhar no nosso meio. Eu já estou pedindo. Eu convido você. Vai ficando de pé. E eu peço agora Espírito Santo. Nesta manhã. Dai-nos o batismo da esperança. Porque não é fim do mundo. É fim dos tempos. E nesse fim dos tempos. É verdade Senhor. Passaremos pela derradeira aprovação da igreja. Mas a palavra final não será da aprovação. A palavra final será dos céus novos e terra nova. Onde nos encontraremos contigo. E viveremos felizes para sempre. Canção Nova Play. Assine já.